Fala Guerreiros, Faleias na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje mais um vídeo aqui bisulado com vocês No vídeo de hoje topo, vim aqui pagar o bisu pra vocês sobre Tempo de serviço militar, pra quem tá entrando aí via serviço militar obrigatório Pra ser um militar temporário É um pouco confuso, né? Mas esse é o bisu Tô fazendo esse vídeo aqui, cara, porque eu sei que tem um outro guerreiro Que ainda pensa o seguinte, que entrando pelo serviço militar obrigatório Vai ficar até ser tenente, até ser capitão, até ser coronel Ou simplesmente que vai entrar e vai ficar 30, 40, 50 anos Até aposentadoria, ou até simplesmente o resto da vida dentro do quartel E infelizmente não é assim que funciona, beleza? Pra você ficar aí até se aposentar 40, 50 anos no quartel Você tem que estudar pra concurso público, tá rapaziada? Pra você que tá entrando via serviço militar obrigatório Eu vou exemplificar melhor aqui na tela do meu computador Pra você entender como é que funciona, beleza? Então bora lá pra tela do meu computador Então bora falar sobre tempo de serviço militar Rapaziada, primeiramente, antes de falar sobre o tempo exato que você vai servir Eu quero dar um exemplo quanto tempo você vai demorar pra servir, beleza? Por quê? Pra ver se compensa pra você, pra você colocar na balança Lembrando que não é pra desanimar Esse vídeo aqui é informativo, pra te informar Porque demora muito até você servir E fica aquela impaciência, aquela angústia Aquela ansiedade, aquela afobação Então pega o bizu, cara Pra você ver como é que funciona o sistema do serviço militar obrigatório, beleza? Então bora lá Rapaziada, esse calendário aqui é de 2022 Então digamos que o guerreiro aí Que vai se alistar em 2022 Ele vai se alistar que dia 1º não Dia 1º não Que dia 1º é sábado Ele vai se alistar dia 3º de janeiro, beleza? E todos nós sabemos que o período de alistamento é de janeiro a junho Ou seja, são os 6 primeiros meses do ano, beleza? Então já coloco aqui o cálculo pra você saber Então nos 6 primeiros meses do ano é o período de alistamento Então tem que aguardar esse período acabar Pra quando chegar julho a agosto Você ficar verificando o site pra saber qual vai ser a sua situação Aí já vai ser mais 2 meses aqui, beleza? Então o site vai ali te informar se você foi dispensado Ou se você foi designado pra ir pra seleção geral Vamos dizer que você foi designado pra ir pra seleção geral, beleza? Então de setembro até novembro acontece a seleção geral aí E já é mais 3 meses aqui, beleza? Tá feio, mas é só pra vocês entenderem, beleza? Então na seleção geral aí você fez tudo direitinho e tudo mais Lembrando que na seleção geral tem como você ser dispensado, né? E como você ser apto, né? Você ser aprovado Então se você foi aprovado, simplesmente eles vão orientar vocês Vão te informar pra você verificar o site do alistamento até dia 1º Lembrando, não é porque você foi apto na seleção geral Que você vai pra seleção complementar Muitos guerreiros aí que são aptos na seleção geral Quando recebe lá a informação, né? No site, a mensagem lá Foi dispensado E infelizmente é assim que funciona, né? Mas digamos que você recebeu a designação Pra ir pra seleção complementar Logo ali em dezembro ali, né? Então já foi mais um mês, beleza? E na mensagem de designação Tá te designando pra ir em janeiro No quartel do ano seguinte, né? Que é 2023, no caso, né? 2023 Então eu vou apagar aqui, rapaziada Pra vocês entenderem Nós estamos no ano de 2023, beleza? E aí passou o ano todinho esse processo aí Então foi em janeiro Mais um ano aí, beleza? Então de janeiro até fevereiro É a seleção complementar Vou colocar aqui mais um ano, né? Ou mais um ano não Mais um mês, né? Que é de janeiro a fevereiro Poderia colocar dois, mas mais um mais um aí Pra você entender Então a seleção complementar Acontece de janeiro até fevereiro Inclusive tem vídeo aqui no canal Falando sobre isso, beleza? Tem vídeo aqui no canal falando sobre tudo Então de janeiro a fevereiro É a seleção complementar Se você foi apto Você vai pra incorporação Que é em março Se você foi dispensado Já sabe o que fazer, beleza? Então a incorporação Pra você servir, né? Pra você ser chamado de recruta Acontece em março Então sabendo disso aqui Vamos fazer esse cálculo aqui, né? 6, 12, 13, 14, certo? 3, 6, 14, 15 15 meses aqui, né? Caralho, velho Falta a aula de matemática É foda Então você esperou 15 meses Até você poder Incorporar aqui Em março 15 meses você esperou Lembrando, rapaziada Que esse exemplo aqui Que eu tô dando É da galera da turma alfa Que tem também A galera aí Da turma brava, beleza? Que é esse vídeo aqui Eu não sei se eu já fiz esse vídeo Se eu fiz Vou deixar aí na descrição Pra vocês, beleza? Mas existe duas turmas ao ano Que é a turma alfa Que é de março, beleza? E a turma brava Que é de agosto Então quem é de agosto aí Cálcula aí, beleza? Pra você ver Quanto tempo você vai demorar Ainda mais Pra poder servir Tô dando exemplo aqui Da turma alfa É só esperar aí Pra turma brava, beleza? Então você esperou 15 meses pra servir Já sabemos desse cálculo aí Sabendo disso Vamos pra essa informação aqui sim, mal O tempo mínimo e o tempo máximo Pra você entrar no serviço militar obrigatório E poder servir aí Dentro da sua instituição O tempo mínimo, rapaziada aqui É de 10 a 12 meses Você sabia disso? Se não sabia Tá sabendo agora, beleza? Então o tempo máximo Ou o tempo mínimo, né? O tempo mínimo aqui É de 10 a 12 meses Então vamos contar aqui Você começou a servir em março, né? Então serviu março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro Outubro, novembro, dezembro Quando chegou dezembro Que bateu aí Os 10 meses mínimo Obrigatório Acontece a primeira baixa Ou seja Muitas pessoas que entraram com você Já vai embora Logo em dezembro, beleza? Então foram embora em dezembro Beleza Vai pra segunda baixa Que é em janeiro, beleza? Aqui, ó Coloquei foi 11, cara Desculpa aí, tropa Segunda baixa aqui É em janeiro, beleza? A segunda baixa Acontece em janeiro Que é 11 meses Que você tá servindo Obrigatoriamente ali, né? E aí A terceira baixa ali, né? Terceira baixa Que é os 12 meses aqui No caso, ó 12 meses Qualquer coisa É só você calcular aí Na sua calculadora aí, beleza? Então 12 meses ali Em fevereiro, né? Pra você Ir embora Que é a terceira baixa, certo? Ah, Farias Mas eu quero prorrogar Eu quero engajar Eu quero ficar mais um ano Mais dois anos Mais três anos Rapaziada Pra você ficar mais tempo Dentro do quartel Não depende somente de você, beleza? Depende de ter vaga Então se tiver vaga E você for um cara desenrolado Ou tiver um peixe, né? Aí você consegue ficar Dentro do quartel Então se você conseguir Engajar Em março aí Que é o mesmo mês Que você entrou É publicar no BI, né? O seu engajamento Ou prorrogação De tempo de serviço E aí Você pode fazer Esse ciclo novamente Como soldado antigo E esse ciclo, cara Você pode ficar fazendo Até oito Oito vezes No caso, sete, né? Que você já passou aí Um ano de serviço militar Obrigatório, tá entendendo? Então você pode fazer Mais sete vezes Engajar Mais sete vezes Entendeu? Pegou o bisu aí Apagar aqui, né? Pra ficar confuso Mas realmente foi uma aula Aqui pra vocês Então você demora aí, cara Quinze meses Pra poder servir, né? Quinze meses Pra passar todo o processo Pra quem vai servir Em março, né? Lógico Pra quem vai servir em agosto Demora um pouco mais aí Então Pra servir dez meses, cara Tá? Nada nem ninguém Tem Ah, eu vou ficar um ano Eu vou ficar dois anos Não, cara Não depende somente de você Quem tá dentro do quartel Sabe do que eu tô falando Não é tão fácil assim A menos que você tenha um peixe Se você tiver um peixe Tudo bem Você consegue ficar lá dentro Se você não tem Ou então Se o seu amigo Tem um peixe mais forte que você Aí é bem mais fácil Você ir embora também Beleza? Mas basicamente É isso aí, rapaziada O vídeo de hoje Que eu queria falar pra vocês Beleza? Pra quem tá entrando aí Via serviço militar obrigatório Esse é o bisu Tempo mínimo De dez a doze meses Beleza? Tempo máximo Oito anos Quem entra também Via processo seletivo Só pode ficar Oito anos Por quê? Porque também É um militar temporário Beleza? Então rapaziada O vídeo de hoje É isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Se surgiu qualquer dúvida Pergunta ou curiosidade Deixa nos comentários Que eu vou estar respondendo aí Nos próximos vídeos Tamo junto Então deixa o like Pra fortalecer Se inscreva no canal Caso não for inscrito E tamo junto De mais Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.